Hoje eu vou compartilhar com vocês uma nova forma de contactar suporte Microsoft Outlook Hotmail Live em 2024. Para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo. Direto ao ponto sem enrolação, sem blá blá blá. Vamos para o vídeo. Primeiramente eu vou trazer aqui uma nova atualização da Microsoft que dificultou um pouquinho mais. Que é um número de telefone de atendimento que existia, onde você falava com o atendente ao vivo. E também um suporte online ao vivo. Mas não se preocupem que eu vou compartilhar com vocês aqui um outro tipo de suporte para você estar tentando recuperar sua conta da Microsoft o mais rápido possível. Você vai entrar em qualquer navegador de sua preferência. No meu caso eu estou aqui no Google Chrome. E aqui na barra de pesquisa você vai digitar bem assim. Outlook entrar login. Toque aqui em cima e nesse primeiro resultado. Clique aqui em entrar. Para que esse método funcione perfeitamente, você tem que inserir aqui qualquer e-mail da Microsoft que você tem acesso. Se não tiver, crie um logo após entrar. Após você ter inserido a sua senha, você vai descer aqui abaixo e vai clicar aqui em entrar. Canto superior esquerdo nesses tracinhos. Desce aqui abaixo em obter ajuda. Dá um clique aqui em cima. Na barra superior você dá um toque. Agora você vai colar um link que eu estou disponibilizando aí na descrição, no primeiro comentário. Você vai colar esse link aqui. Toque aqui em cima. E aqui nesse formulário você vai iniciar a sua reclamação. Primeiramente você vai colocar, quero recuperar minha conta Outlook. Leia atentamente essa nota aqui abaixo. Que é uma nota falando para você não postar informações confidenciais. Aqui eu criei uma breve descrição só para vocês terem uma noção, mas não é para fazer exatamente igual. Faça de acordo com o problema da conta de vocês. Aqui eu coloquei dessa forma. Bom dia, não estou conseguindo recuperar minha conta Outlook da Microsoft, pois não tenho mais acesso ao e-mail vinculado. E diante disso não consigo pegar o código de segurança para redefinir minha nova senha. Eu sempre entro pelo mesmo navegador e mesmo a localização até hoje. Mesmos dispositivos. Lembro de uma senha. Sei o modelo do meu aparelho que eu fazia login que era um Moto G. Aqui você coloca o modelo do aparelho. Aqui nesse exemplo é o Moto G+. Nesse momento aqui não é uma informação pessoal. Então você pode colocar assim. Lembro o ano que criei minha conta. E aqui você coloca o ano se você lembrar. Pode também colocar a cidade que você criou a sua conta. O estado. Se você tem algum boleto provando que você fez uma compra com essa conta usando o cartão de crédito. Você coloque os dígitos finais apenas. Oculte os dígitos anteriores. E você pode fazer isso usando qualquer editor de imagem. Esse texto aqui é só um exemplo. Lembre-se quanto mais informações você estiver agregando aqui. Maiores são as chances em você recuperar sua conta Outlook. Aqui você finaliza. Mesmo com todas essas informações não consigo ter minha conta Outlook de volta. Por favor precisa da minha conta de volta. Pois tenho muita coisa importante. A minha vida está ali. Desde já agradeço. Obrigado. Aqui você vai escolher a sua plataforma. Clicando nessa setinha aqui. Exibe as opções que você escolhe a sua. No meu exemplo eu vou deixar como o Windows. Marque essa primeira caixinha. E depois essa segunda caixinha também. Se o seu nome estiver diferente do e-mail você pode mudar aqui. E você vai fazer isso clicando nesta canetinha aqui para alterar qualquer coisa. Após dar uma conferida se está tudo certo. Você vai clicar aqui em enviar e aguardar o contato da Microsoft. Através dessa conta que você está logado. E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal. Clique no botão valeu. Faça a sua contribuição. E nesse mesmo botão valeu. Onde mostra a imagem. Você deixa a sua mensagem com a sua dúvida. E se aparecer o botão raipar aí para você. Você pode estar impulsionando gratuitamente os nossos vídeos. Como forma de demonstração e apoio aqui ao nosso canal. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo deixe o like e inscreva-se no canal. Ative também o sininho. Dê notificação para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu.